Hello! Tá? Eu me ligando! Agora sim! Olá malta! Acabei de fazer o tour pela minha casa por isso é que está tudo aceso vou apagar as velas todas e tudo mais para não ficar assim nada aceso Pronto! Agora sim está tudo vou apagar aqui esta luz da cozinha vou deixar a minha árvore de Natal ligada porque eu gosto de estar a Carla está ligada está assim muito fofiche vou-me sentar aqui no sofá a editar o vídeo que vai sair hoje e agora sim vou fazer a introdução deste vídeo porque foi uma correria agora então malta hoje vou gravar o meu dia para vocês o meu dia de hoje, o meu dia da manhã e o meu dia depois da manhã vai ser tudo no mesmo vídeo hoje é dia 23 de dezembro portanto véspera da véspera de Natal só então neste momento 11h47 acabei de gravar o vídeo que sai hoje dia 23 para vocês porque eu sou assim já agora, hoje é segunda-feira já estou aqui com o meu aquecedorzinho porque está um frio que não se pode e com o meu computador para começar a editar o vídeo vou agora editar um bocadinho depois vou parar um bocadinho para fazer o almoço o último almoço aqui em casa antes do Natal terminar de editar o vídeo o mais rápido possível porque depois tenho que arrumar mala tenho que preparar tudo para depois irmos para cima porque hoje vou para o Porto vou passar o Natal em casa do Vitor ainda não sei muito bem o que é que vou gravar por lá se vou gravar muita coisa se não vou... mas pronto eu vou tentar gravar o que conseguir também não estou na minha casa portanto não estou assim sempre sendo à vontade obviamente mas é este vou agora editar e pronto malta já editei praticamente metade do vídeo está com 15 minutos e falta menos de metade portanto já volto às edições mas neste momento tenho que fazer o almoço não sei sempre só dizer-vos as horitas são neste momento meio-dia e 26 portanto bora lá fazer o almoço com o Vitor vem ao meio-dia e 40 assino aqui a luzinha vou espalhar aqui de cima do microondas eu não sei porque estou cheia de frio portanto vou vestir o meu robe e pronto malta já se passaram umas horinhas desde a última vez que vos falei já almocei com o Vitor ainda tenho que arrumar ali a mesa e tudo mais mas estou aqui um bocado oleosa já coloquei o vídeo no Youtube para sair então às 6h30 de hoje o vídeo da amanhã também já ali está e pronto demorei um bocadinho mais a fazer isto já são 3h12 portanto agora vou desligar aqui o computador porque acho que não me falta fazer mais nada e vou arrumar a mala eu tenho de ir arranjar esta unha que está uma desgrossa vou arrumar a mala vou trazer as coisas que são desculpei-me de não dar a olhar para vocês está a desligar o computador vou trazer as coisas que é para levar aqui para a porta que é para não me esquecer de nada pronto desculpei-me só ao ouvir a máquina mas já coloquei então aqui o que é para levar vou colocar isto tudo num saco assim maior tenho aqui uma ginjinha de chocolate que é só a melhor coisa de sempre e depois aqui dentro este saco está um presunto gigante e um peixe da serra mas não daqueles amanteigados e depois aqui está um garrafão de vinho, um garrafão de azeite e couves que nos deram a mim e ao Vitor e os colegas nossos deram-nos e vamos levar para cima e dei aqui também uma capa que uma colega minha lá de cima me pediu se lhe pediu mandar visual e excesso chegou hoje portanto vou levar-lhe ficar aqui a luz, como é? não deixar de nada aceso e vou começar entretanto não é feito ali de cima caiu, está aqui no chão caído mas vou só deixar aqui as coisas minimamente preparadas o Vitor já deixou aqui o saquinho dele a necessaire dele aqui de cima eu vou também colocar aqui as coisas tenho que tirar a mala debaixo da cama eu vou colocar aqui tudo também o que ele queria levar não, quero quero levar esta t-shirt, esta camisola e estas calças que eu já deixei aqui separado de ontem porque depois é para ser mais fácil e mais rápido de irmos embora e pronto, ainda não sei muito bem o que é que vou levar para vestir é uma coisa quentinha, confortável e gira mas acho que vou levar esta daqui que foi aquela que eu comprei assim de natal vou levar esta um bocado amassada e vou levar mais coela se calhar esta a deslinha porque nós é como se ficássemos dois dias vou levar esta daqui, está do avesso vou levar estas duas ter aqui a roupa interior vou retirar este reboco e tomar uma banhoca para ver se eu acordo que estou com uma soneira desgraçada ainda não vos tinha dito neste vídeo mas a minha tia vem passar o natal connosco lá em cima porque ela ia passar o natal sozinha aqui e é a minha tia tipo meu amordinho maior deste mundo é como se fosse minha avó não sei se ela depois vai querer aparecer num vídeo ela já apareceu num vídeo meu não sei se ela vai querer aparecer neste mas se ela quiser aparecer no vlog depois digo ela para dizer aqui um olá vou tomar então uma banhoca mas queria-vos mostrar o que é que eu ando a utilizar no meu cabelo porque o meu cabelo estava completamente podre ainda está, ainda vou ter que o cortar na mesma mas esta gama que eu ando a utilizar agora tem feito tipo milagres pelo meu cabelo e sim, foram eles que me enviaram estes produtos só que eu realmente não estava à espera que eles fossem tão, mas tão, mas tão bons foi então a gota dourada que me enviou este shampoo condicionador e máscara que estão ali atrás que é o cabelos com escova da gota dourada isto é só a melhor coisa de sempre tipo, não sei como é que eu vivia sem isto porque realmente há uma diferença absurda no cabelo sinto mesmo o meu cabelo tipo hidratado não sei, não sei explicar o que é que ele tem mas é tipo extraordinário sim, foram eles que me enviaram não, isto não é uma felicidade nem nada do género só quis mesmo partilhar com vocês e pronto, agora vou tomar uma banhoca porque o meu cabelo está a dar as últimas é um sol, um sol, um sol Estou tão linda, quase nem consigo falar, porque isto repuxa a pele, deixei-me só parar aqui o vídeo que eu estava a ver, e já arrumei então praticamente a mala toda, só falta colocar a maquilhagem, mas como ainda vou colocar nesta carinha, ainda não coloquei aqui, obviamente, tenho então aqui este saquinho, vou-vos mostrar o que é que eu vou levar aqui dentro da minha necessaire. Isto costuma estar sempre aqui dentro desta bolsa, são mesmo coisas para viagem, só coloquei estes dois aqui que fui buscar à casa de banho. E tenho então esta água insular, isto é um desotrizante, isto é o coisinho das lentes, pasta de dentes, escova de dentes, isto é a esponjinha com o que eu lavo a cara, líquido para as lentes, um coiso para o cabelo, como isto se chama? Um sérum para o cabelo, isto são umas gotas para os olhos, e um perfume, e pronto, depois aqui tenho algodõezinhos para tirar a maquilhagem, ali está um cotonete perdido, e tenho então esta espuma para lavar a cara, que é com a que eu lavo sempre, e shampoo seco, que este é o meu favorito sempre, e uma escovinha. E pronto, acho que não me estou a esquecer de nada, também se estiver a esquecer, paciência, minha máquina está a fazer barulho, e pronto, agora vou esperar mais um bocadinho que a máscara seque realmente, porque há aqui partes que ela ainda está meio úmida, a máquina nem quer focar em mim, estou tão feia que ela não quer focar em mim, e pronto, vou deixar ela secar aqui nestas partes, já está seca, mas há algumas que ainda está tipo meio úmida, portanto, vou esperar um bocadinho para retirar esta minha maquilhagem. E pronto, já estou prontíssima, com isto tudo já são 6 horas, estou só a meter aqui o serum no cabelo, que é para ele não ficar tão levantado e tudo mais, para ficar mais bonitinho, e já coloquei ali a maquilhagem de parte, já vos mostro o que é que eu vou levar, eu nunca levo muita coisa, porque também nunca me apetece muito maquilhar, mas é só mesmo para não ir sem nada, porque às vezes apetece-me maquilhar, outras vezes não me apetece, portanto, se me apetecer, tenho lá para me maquilhar, e pronto, o cabelinho está, está tudo, o bronzer está um bocado marcado, mas, é ok, gostei mesmo de ser assim, porque senão tenho tempo de tirar, voltar a fazer, já tentei espalhar o máximo que consegui, ter estes caletes aqui para baixo, e pronto, vou levar então, uma Beauty Blender, uma esponjinha, também, este lip tint, da Ben Tint, que eu amo este lip tint, ele é o miniatura, e deixa assim, uma corzinha nos lábios, eu agora estou com um hidratante, que também gosto muito, que é este da Labelo, ele deixa esta corzinha, que também gosto muito, e pronto, levo os dois, caso me apeteçam um ou outro, levo os dois, tenho aqui o primer, que levo este daqui, é um primer normal, eu vou alternando entre uns e outros, o corretivo, tenho gostado muito deste daqui, que é da My Label, eu experimentei com vocês em vídeo, e eu adorei este corretivo, tipo, a mesma mesma minha cor, é o Light, estava a ver a cor, para vos dizer, depois levo o pincel do pó, vocês viram que eu fiz, tipo, baking, aqui por baixo dos olhos, por não acumular tanto nas linhas, mas eu não vou levar, porque, nobody cares, e levo este pozinho daqui, daqui, que eu tenho há séculos, e ele está nesta miséria daqui, este já é o meu segundo, e é o Matte Fusion, e o meu é na cor 02, e, por último, tenho aqui, o lápis da Catrice, de sobrancelhas, que é aquele que eu adoro, que eu acabei de destragar, porque deixei-o cair fora o chão, e partiu-se, e tudo mais, mas pronto, consegui resolver, então, este lápis daqui, calma, deixa-me tentar focar, então, este lápis daqui, eu gosto muito, muito dele, tem a escovinha deste lado, e depois tem o lápis deste, eu tenho amado estas duas máscaras de botanas juntas, uma é da My Label, que é da marca do Continente, a XXL, então, esta daqui, eu tenho adorado esta máscara, ela é assim, é assim, não dá nada assim de extraordinário, mas, em conjunto com esta, acho que fica muito, muito gira, esta é da Catrice, é Glam & Doll, e é só a melhor máscara de sempre, tenho adorado utilizar esta máscara, estou toda cagada, mas eu adoro utilizar esta máscara daqui, estas duas juntas, é só a melhor coisa de sempre, e ela é assim, muito, muito fixe, e eu adoro, e eu deixo esta bestana, assim, lindinha. Buenos dias, malta, já estou aqui em casa do Vitor, obviamente, ontem não cheguei a dizer nada, porque já chegamos, acho que eram quase 10 da noite, já estamos no dia 24 de dezembro, são agora 10 e 19, vamos agora tomar um pequeno almoço e tudo mais, e está um céu lindo, 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 também um dia bonito, porque até me custa abrir os olhos, estou com esta vozinha de sono, porque literalmente acabei de acordar, e tive de me arranjar, arranjar este esqueleto, e a maquilar, assim, um make bem mágica, e estou com esta camisinha da Primark, que é aquela de Natal, as calças normais, e as minhas chapatilhas de sempre. Não sei se vou conseguir filmar muita coisa hoje, o que é que vou filmar se quer, portanto, vamos ver, eu odeio estar a filmar, mais do que ontem, obviamente, porque não tenho filmado por aqui, porque já era tarde e tudo mais, e chegámos logo para jantar, então, daí também não ter gravado, já coloquei a outra bateria desta máquina a carregar, verdade, vou tentar gravar mais, e é isto, vou-vos mostrar o céu lindo que está hoje, está mesmo assim um céu azulinho, e até tão tempo quentinho e tudo mais. Estão a gostar ou não? Estou, obrigadinho. Se não fosse vocês, não tinha Natal. Não, não tinha, eu não ia para ninguém. E pronto, malta, já almoçámos, agora estou aqui pela sala, estamos aqui a ver o Paddington 2. Vão chegar por aqui, entretanto, vêm aqui os tios do Vitor também, e uns amigos. Pssst, 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 pssst. Um bocachão, é um bocachão. Mostra lá o nosso bocalhão, eu ia dizer o nosso frango. Um bocachão, é um bocachão. Então, malta, estamos no dia seguinte, já estamos no dia 25 de dezembro, são 11h26 neste momento. O Vitor já tomou banho, já desceu, e eu também já me arranjei. Dei um bocadinho de chupo seco nesta cabecinha. E pronto, está assim mais ou menos. Também já me vesti e me maquilhei, como vocês viram. E pronto, queria só falar aqui um bocadinho com vocês, porque ontem não disse aqui mais nada. A minha câmera do telemóvel ativou-se. Ontem não disse aqui mais nada, porque pronto, acho que vocês conseguem perceber que eu não estou na minha casa, não posso gravar tudo e mais alguma coisa, também quero viver o momento e tudo mais. Mas o que aconteceu ontem que eu não gravei foi, nós fomos à casa de uns tios do Vitor, estivemos lá um bocadinho com eles e tudo mais, desejamos um Feliz Natal. Depois viemos para aqui, almoçámos e depois veio cá uns amigos do Vitor, um tio do Vitor e um primo do Vitor a lanchar, tipo, tivemos aqui duas ou três horas a lanchar e a confraternizar, mas pronto, não me deu para gravar nada disso. E pronto, depois jantámos nós, eu, o Vitor, os pais do Vitor e a minha tia aqui em casa. E pronto, foi assim que se passou a véspera de Natal, ainda tivemos a ver um bocadinho dos filmes que tiveram a dar na SIC. Hoje já temos a nossa mala fechada e tudo, já está tudo assim arrumadinho para irmos embora, porque é literalmente almoçarmos e irmos embora, porque o Vitor amanhã já trabalha, ele trabalha dia 26, portanto. E é isto, vamos almoçar por aqui e depois vamos para baixo e em princípio, em princípio não, vamos jantar a casa da minha mãe, não sei se vou gravar muito mais coisas. E pronto, foi assim que se passou a véspera de Natal, foi muito fixo, gravamos almoçar, almoço de Natal e é isto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.